Fala em Jesus, não desista, siga em frente, Jesus é poder Você desista contigo e você vai vencer O inimigo se levanta para te pedir Jesus abre caminho pra você seguir Ele deu um barro praia pra você passar Também abre caminho no meio do mar Não desista, siga em frente, Jesus é poder Hoje tem vitória pra você Se o inimigo me disser que não Jesus deixa a força do leão Vitória, vitória Hoje tem vitória pra você Se o inimigo me disser que não Jesus deixa a força do leão Quando Deus quer dar vitória pra você Até a água da rocha vai desaparecer Os ovos de altar para guerrear Mas a palavra que era o homem vai se ar Se o inimigo me disser que não Não desista, siga em frente, Jesus é poder O nome do amor que era o homem vai se ar Se o inimigo me disser que não Jesus deixa a força do leão Mas a vitória, vitória Hoje tem vitória pra você Se o inimigo me disser que não Jesus deixa a força do leão Mas a vitória, vitória Hoje tem vitória pra você Se o inimigo me disser que não Jesus deixa a força do leão Aleluia, siga em frente, Jesus é poder 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 Aleluia, siga em frente, Jornal da rocha Aleluia, siga em frente, Jesus é poder Aleluia, siga em frente, Jesus é poder Aleluia, siga em frente, Jesus é poder O nome do Deus quer 말 maior do seu poder Até a água da rocha vai desaparecer Os nossos criandades vão para guerrear NamÔ da Pátia com a 52 E من-eOhm vai passear Seu gigante aparece E o inimigo não resiste E o inimigo não ordena Pois até eu mexer em si Tudo isso só pra dar vitória pra você